Amor sem fim, rendi-me aos teus encantos e hoje teu amor é um manto que me cobre, aquece e protege noite e dia. Por teu olhar, vislumbro um futuro lindo a nos moldar no quadro da vida a beleza da felicidade que foi plantada bem no meio de um belo canteiro de rosas. Amar-te é bom e sublime e torna a minha alma mais leve e meu coração muito mais feliz. Desejo que esse amor dure por todo o sempre e que por ele construamos mais que um patrimônio material, mas grandes e fortes edificações que nos melhorem como pessoas, fazendo de nós um casal alinhado com os preceitos da justiça, da honestidade e da fidelidade. Quando ouço a tua doce voz e fito os teus olhos brilhantes enquanto falas, sinto borbulhando dentro de mim um montão de palavras que mais tarde, no silêncio de minhas meditações acerca do que vivemos, transformam-se em lindas e românticas poesias que com certeza te recitarei uma a uma. Te amo e procurarei fazer de ti a pessoa mais feliz desse mundo como tens feito a mim. Estou te enviando esta mensagem para dizer que tu és o jasmim que enfeita e dá vida ao meu jardim e que és meu grande amor, perfumado e colorido, enfim, amor que desde o começo já se fez amor sem fim. Música 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 Música